Um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, eu sou o Thiago Franklin, este careca que vos fala e sou aqui para o segundo conteúdo neste domingo no canal. Já tivemos logo de madrugada o nosso giro de notícias, se você não viu, veja. Nesse vídeo de agora, vou falar sobre dois temas, vou falar na realidade um. O outro será com um convidado, o Felipe Barros, vai falar sobre Luiz Oyama e também Daniel Borges, os dois novos contratados do Botafogo. Eles são bons? O Botafogo pode ficar tranquilo com estas duas contratações? Além disso, segundo o GE.globo, o Marcelo Chamusca ganhou força. Isso meio que reforça uma informação que eu consegui ontem à noite, no começo ali da madrugada. O técnico que estava sob pressão, ele deve ficar no Botafogo, não deve sair até o começo da Série B. Então ele terá possibilidade de iniciar o seu trabalho. Mas esse nosso vídeo está em nome de Humane Football, que é parceiro do canal do TF. Se você não tem o aplicativo instalado no seu celular, baixe, porque você saberá todas as informações. Começa o Campeonato Brasileiro da Série B na próxima sexta, tem o da Série A. Hoje tem a rodada final do Campeonato Francês. Se você quiser ver o jogo ali, que pode dar o título ao Lille ou também à equipe do PSG, você vai baixar o aplicativo e vai assistir de graça. Isso mesmo, de graça, com imagens, não apenas com o tempo real. É só você baixar o link que está aqui na descrição. Fortaleça com o like, fortaleça com a sua inscrição no canal do TF, porque ele é feito para todo torcedor botafoguense. Chamo para abrir aqui o nosso almoço com o TF, o Felipe Barros. Ele vai responder a seguinte pergunta. Luiz Oiyama e Daniel Borges são bons reforços para o Botafogo? Ele é especialista, faz uma análise de scout para todos os jogadores. E ele vai falar sobre as duas novas contratações do Fogão. Seja bem-vindo, Felipe Barros, aqui ao canal do TF. Fale aí. Fala, galera ovnegra. Felipe Barros na área, sou responsável pela FBTV, pelo quadro também FB Scouts, que você provavelmente me conhece, dali estou a convite do Thiago Franklin para falar um pouquinho sobre o Daniel Borges e Luiz Oiyama, novas contratações do Botafogo. Vamos lá, para a gente poder ser rapidinho e agregar conhecimento à galera. Vou começar pelo Daniel Borges, lateral direito. Fez uma ótima Série B em 2020 pelo América, eleito por muitos o melhor defensor direito da última competição. Fez um bom paulista também em 2021. Está definitivamente em ótima fase o jogador. Quem acompanhou a minha videoanálise lá no FB Scouts, na FBTV, sobre o atleta, viu que ele tem 33% de acerto nos cruzamentos na atual temporada. Parece que é pouco. Pô, Felipe, o cara acerta um cruzamento a cada três. Pessoal, é uma taxa muito alta. Normalmente no Brasil, o pessoal acerta um a cada cinco, a cada quatro. Cruzamentos, acertar um a cada três é realmente muito bom. É um cara que tem boa batida na bola, busca pouco o fundo do campo, beleza? É um cara que, como tem boa técnica, boa batida na bola, acaba não buscando tanto o fundo do campo, gosta de cruzar o bico da área, ali na intermediária. Poderia melhorar um pouquinho essa questão do fundo do campo. Ele é um cara muito veloz, um cara muito habilidoso, não sei se vai ser muito a praia dele. Mas o importante para a torcida é que ele acerte o cruzamento, leve perigo ao gol adversário cruzando. Isso, o pessoal pode esperar dele defensivamente. Não é um lateral que compromete. Tá bom? Ele não é um grande marcador, não tem um número de recuperações na posse de bola. Por exemplo, muito fora da curva, mas tem ali um número razoável. Fica ali com seis, sete, oito recuperações de bola nas últimas temporadas. É um número bem razoável para a posição, beleza? Não sei se é aquela contratação que vai pro pessoal estourar champanhe e tudo mais, mas temos que ser realistas, porque dá pra fazer a nível financeiro. Na Série B eu acho que é uma aposta, claro, mas uma aposta interessante. É um cara que subiu como vice-campeão na última temporada e foi muito bem. Mais uma vez, agora no Campeonato Estadual, que é o Paulista, que é um campeonato de alto nível técnico. Então eu acho que é uma boa aposta. O Daniel Borges, como o Thiago Franklin pergunta no quadro, pra mim, presta sim. Não sei se ele vai chegar pra ser um grande jogador, por exemplo, no ano que vem, caso o Botafogo suba, mas para o contexto Série B, muito boa contratação. O cara que a princípio chega e assume a lateral direita, beleza? Ainda no Campeonato Paulista, ainda, analisando o jogador do Mirasol, vamos falar sobre Luiz Oema, volante, meio campista, 24 anos de idade. O que eu acho sobre o Luiz Oema? Eu vi muita gente, nas últimas horas, discutindo pô, Luiz Oema é primeiro, segundo volante, o Botafogo já tá cheio de segundo volante. Eu, Felipe Barros, porque eu gosto de ver futebol, eu usaria tranquilamente o Luiz Oema como primeiro volante. Tá bom? Ele não é assim um grande marcador, mas tem um número de recuperações na posse de bola, em média, bem razoável. Recuperou bastante bola em 2020, bastante bola. Em 2021 mostrei isso também. Lá no meu vídeo, claro que aquele volante brucutuzão, mais postado, acabaria recuperando mais a bola do que ele. Mas ele tem muito mais saída com bola, muito mais qualidade pra achar um passe, entre linhas, pra achar um passe longo. Então eu, Felipe, usaria ele como primeiro volante. Mas conhecendo os treinadores brasileiros, tô falando treinadores de uma maneira, assim, não muito clara, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Chamusca, né? Qualquer momento, ele pode ser demitido. Então a tendência, se o Botafogo não tiver o Chamusca, ou não trouxer um cara que gosta de um futebol muito propositivo, é o novo treinador usar como segundo volante. Ele é um cara que faz aquele boxe-to-boxe, frequenta até mais a intermediária defensiva do que a ofensiva, mas pode tranquilamente jogar chegando no campo de ataque. Eu, Felipe, usaria como primeiro volante, aquele cara mais postado, que faz a saída de bola com os zagueiros. Beleza? Mas pode jogar como primeiro ou segundo volante. Fez um ótimo campeonato paulista em 2021, assim como o Daniel Bosch. Também jogou bem o paulistão de 2020 pelo Mirasol, mas tem aquele porém, como sempre, tem um asteriscozinho. A série B dele de 2020 com a camisa da Pontes Preta não foi horrível, tá bom, pessoal? Vi muita gente falando que foi uma temporada péssima com a camisa da Pontes Preta. Não chegou a tanto, ele fez 21 partidas, foi titular em 15 delas, mas também não agradou tanto, não fez uma grande campanha. Ele começou bem na Pontes Preta, depois caiu um pouquinho de produção. Foi assim, regular na série B de 2020. Claro que isso vai preocupar muito a torcida do Botafogo, mas eu acho que ele merece, tem credenciais, tem uma boa idade ainda. 24 anos de idade, ele merece mais uma chance na série B. Claro que jogar bem no Botafogo, nesse turbilhão de emoções, de pressão que tá o alvinegro, não é a mesma coisa que jogar bem no Mirasol. Na Pontes Preta a gente viu que subiu um pouquinho o sarrafo, já caiu um pouco a performance, mas merece mais uma chance de jogar no Botafogo. Acho que a princípio ele chega pra brigar por uma vaga no meio campo. Se jogar como primeiro volante, na minha opinião, titular absoluto hoje no Botafogo. Se jogar mais avançado vai disputar a vaga talvez com o Pedro Castro, não sei se ele já chega pra ser titular. É uma contratação que eu classifico como aposta ainda, tá, pessoal? Não acho que é um cara que chega, resolveu os problemas aqui, que ele tira o certeiro, mas acho sim que é uma boa captação, uma contratação que faz sentido para o Botafogo. Beleza? Vamos ver como é que o Chamusca, se for o Chamusca, vai usar o jogador. Espero que vocês tenham gostado, tenha agradado a vocês. Não esqueçam, o TF vai colocar pra gente o link na descrição. Conheçam lá o meu trabalho na FBTV. Toda contratação do Botafogo, rivais, na série B, tem sempre FB Scouts. Depois confiram, dêem aquela moral. Deixem o like aí pro TF também pra dar aquela moral. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado. Valeu. Entre no canal do Felipe Barros, que ele sempre faz as análises de todos os jogadores. O link aqui na descrição. E pra gente encerrar aqui o nosso Almoço com o TF, quero falar um pouquinho sobre Marcelo Chamusca. O resultado de ontem, aliado à atuação do Botafogo, fizeram com que o técnico ganhasse um aval positivo da diretoria e está mantido pelo menos até o começo da série B, mesmo com toda a turbulência que o departamento de futebol do Botafogo passou nesta última semana. O jogo de ontem era de fundamental valia para o treinador. E o que aconteceu dentro das quatro linhas, a vitória e o desempenho, até que superior aos últimos jogos, contra um adversário que estará na série B do Campeonato Brasileiro, fizeram com que o técnico ganhasse pontos positivos. E vai, pelo menos por hora, caso não aconteça nenhum tipo de evento diferenciado, vai para Goiânia na próxima sexta-feira, onde o Botafogo estreará contra a equipe do Vila Nova. Até que o trabalho não é bom, não é por um jogo que a gente vai avaliar o trabalho do Chamusca como algo positivo, mas segundo as pessoas que analisam o futebol do Glorioso, o resultado de ontem, com uma melhora e contra um adversário que estará disputando a mesma competição, e o Botafogo foi superior praticamente os 90 minutos, teve uma chance ali de ganhar de 2, 3, 4 a 0. Só não ganhou, até mesmo por um pouquinho de incompetência técnica dos jogadores, isso deu uma sobrevida ao treinador botafoguense. Não sei se é o certo, sinceramente, acho que se o Chamusca tivesse que ser demitido, tinha que ser demitido antes, depois ali do primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. Trocar de técnico uma semana antes do começo da série B seria um outro erro, né? Primeiro foi ter mantido o Chamusca no pior momento, e depois trocar o técnico uma semana antes do começo da série B. Ou você tem certeza no trabalho, ou você não tem certeza no trabalho. Porque se você não tem aquela convicção que o projeto do Chamusca é bom, você tinha que ter trocado antes, não faltando uma semana para começar a série B do Campeonato Brasileiro. E eu vou repetir meu mantra, esse é o mantra do TF, e eu acho que se você gostar pode usar esse mantra também. Eu prefiro que as minhas convicções se ferrem, é um palavrão, e o Botafogo vença, do que as minhas convicções... Não falei que ele é fraco? Ah lá, tá perdendo. Do que o Chamusca piore o trabalho e o Botafogo vença os jogos. Perca os jogos, perdão. Eu prefiro ver o Botafogo sempre bem, do que você ver o Botafogo mal, e suas convicções estarem assim, ah lá, não falei. Esse não falei, eu não prefiro não utilizar. Eu prefiro sempre ver o Botafogo vencendo. Já que é com o Chamusca que nós vamos a série B, que ele faça um grande trabalho, e que a gente não cornete mais o técnico, que realmente ele consiga fazer com que o Botafogo jogue e suba para a série A. É assim que a gente tem que ser, porque não adianta torcermos contra. Concordam comigo? Ou estou totalmente errado? Respondam aqui. Este foi mais um Almoço com o TF, valeu galera, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. O canal do TF é feito para todo torcedor botafoguense, como vocês que estão aqui acompanhando neste domingão. À noite, às 19h, noite Alvinegra, mais um conteúdo para vocês que curtem este careca que eu vos falo. Um beijo, tchau, tchau, e fui, fui, e fui. Tchau, tchau.